Começando mais um vídeo, hoje segunda-feira, começando mais uma semana novamente, estou indo ali no centro para passar na caixa econômica para fazer um depósito, aproveitar e gravar mais algumas coisas, quero agradecer aí aos inscritos no canal, as pessoas que assistem aos vídeos, vou achar um ponto para estacionar por aqui, assim que tiver a oportunidade de filmar outros lugares também vou filmar, por enquanto ainda não deu, porque não deu para sair para lugar nenhum praticamente, e no mês que vem vou estar saindo de férias, aí vou ter tempo de estar fazendo mais algumas coisas, parar em algum lugar por aqui para mim ir na caixa, Aparentemente não tem muita gente ali hoje, também já é duas horas da tarde, o tempo mudou um pouco, está um pouco mais para frio, já dá para ver o pessoal todos de brusa, parece que aqui na frente tem um lugar para estacionar, estacionar mais para trás um pouco aqui, porque ali na frente é vaga de idoso, estacionar por aqui mesmo, e aí e aí bom, acabei de fazer o depósito ali na caixa econômica, vou fazer o retorno para casa agora, o centro hoje até que está bem movimentado, segunda-feira, começo de semana é assim mesmo, já fazia tempo que a cidade não voltava ao normal, tem os uso de máscara, mas praticamente o funcionamento já está normal, as lojas já estão todas abertas, hoje só vim mesmo fazer o depósito aqui no centro, vou precisar nessa semana ainda pagar o imposto de renda, mas hoje não vai dar tempo porque vou trabalhar daqui a pouco, e aí deixe os seus comentários, agora já estou na rua 15 de novembro, aqui do lado tem o Mercadão do Real, bastante utilidades boas ali por um real, dois reais, utilidades domésticas principalmente, eu costumo fazer minha declaração do imposto de renda nessa rua aqui, na rua do Cruzeiro, a documentação da moto e do carro também faço nessa rua, no despachante Oliveira ali, rapaz apressado quase acabou causando um acidente ali ainda, e aí 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 Tchau, tchau. Aqui no lado direito, acabei de passar ali, tem cestas básicas, a partir de R$ 75,00. Para quem quer comprar uma cesta básica, é um lugar ali que tem cestas básicas por vários preços. Vamos lá. 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 Vamos lá.